Bom, pra falar em ter peito, tem gente com peito pra desafiar e tem gente com peito também pra reclamar do desafio. Depois de ser criticado por visitar o Complexo da Maré no Rio de Janeiro, o Ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino apresentou notícia crime contra dois senadores e cinco deputados federais. Dino pede a inclusão dos parlamentares no inquérito das fake news. Aquele inquérito que não acaba nunca, que já deveria ter acabado, já passou o prazo. Como tem lei penal neste país que dê base pro inquérito sem fim, que eu chamei de inquérito titiolina, uma vez aberto nunca mais fecha. Então, ele remeteu esses senadores, esses deputados, para o inquérito da fake news, que foi instaurado no STF para o ministro Flávio Dino. Esses políticos fizeram publicações nas redes sociais que insinuam seu envolvimento com o crime organizado. Os senadores em questão são Flávio Bolsonaro e Marcos Duval. Os deputados são Eduardo Bolsonaro, Carlos Jordi, Paulo Biliski, Ottoni de Paula e Cabo Gilberto Silva. Segundo o ministro, as publicações feitas pelos parlamentares estão, abro aspas, carregadas de preconceito contra as camadas menos abastadas da sociedade, especialmente as favelas e demais periferias urbanas que são frequentemente alcançadas pela discriminação e racismo. Fecho aspas. Professor Marcel Swan, está aí o homem que foi para o Rio de Janeiro com segurança. Foi para lá sem segurança. A polícia do Rio de Janeiro disse que é impossível entrar lá sem segurança, não sendo residente do local. Ele foi para lá receber um projeto, um relatório, uma minuta de uma ONG que pedia para que o Estado não mantivesse ali o monopólio da força, ou seja, que não tivesse polícia. Ou seja, isso é uma minuta de golpe. E ainda ele acha ruim que o critiquem, professor? Bom, primeiro a gente tem que observar, não tem como você inferir que ele tem relacionamento com o crime organizado. Não, não tem. Não tem. É porque é pelo simples fato dele ter ido lá. No entanto, você pode logicamente concluir que as pessoas que comandam aquele ambiente têm alguma simpatia por ele, gostam dele. Isso é lógico. Ou seja, ninguém pode falar qualquer coisa dele, mas pode chegar à conclusão de que ele é bem quisto, bem aceito, ou as pessoas lá gostam, ao ponto de criarem um ambiente que lhe seja tranquilo. Porque qualquer pessoa sabe que se você entrar num ambiente que está dominado pelo narcotráfico, você não sobrevive. Exceto se você for lá para comprar alguma coisa ou para negociar o que quer que seja. No caso, ali ele é uma autoridade pública. Ele foi lá, certamente, para falar em nome da sociedade civil. E é possível que aquelas lideranças comunitárias, eu estou escolhendo bem as palavras que é para ninguém me botar na cadeia, porque a cadeia chega para mim, chega para qualquer cidadão, só não chega para algumas pessoas. E a gente não vai feder o juiz. É, lógico. Mas, veja, aí a gente tem. Conclui-se que aquelas personalidades que comandam, que são lideranças comunitárias, ou que querem que seja, porque lideranças comunitárias não têm nada a ver com aquela gente lá, aquela gente que comanda. Mas, tudo bem, suponhamos que assim seja, tem simpatia por ele, ao ponto de ter deixado que ele transitasse. Até o Michael Jackson teve que pedir autorização para entrar lá. Até o Michael Jackson foi gravar aquele clipe dele aqui no Brasil. Não, ele teve que pedir autorização para subir naquele ambiente. E foi dada a autorização para o Michael Jackson. Agora, a conclusão que se chega, primeiro, foi lá para uma ONG que quer que se retire o monopólio do uso da força por parte do Estado. O que isso significa? Que eles já são soberanos. Eles não estão submetidos à legislação do Estado brasileiro. Logo, ali é um outro país. E se o ministro de Estado, os ministros de Segurança Pública, pegam a minuta nessa mão, há algo suspeito há. Agora, existe um problema de como você escrever as coisas. Você dizer que há algo suspeito, que ele tem uma minuta de golpe, porque é uma minuta que pede, porque não tem o monopólio da força naquela área, que é controlado pelo tráfico, para mim isso é um atentado ao Estado Democrático de Direito. Mesmo que ele não participe desse atentado, ele ficou com a minuta do golpe. Então, ele está na mesma situação que o Anderson Torres, doutor? Olha, Pavinato, a notícia é polêmica e me parece bastante lotada de achismo. É difícil você concluir qualquer coisa sobre uma visita. Mesmo o ambiente sendo contaminado por um comando e uma facção, não significa que a pessoa que lá frequentou, por uma razão política, seja qual for, tenha qualquer tipo de afinidade. Até porque o Marcelo bem lembrou do Michael Jackson, eu lembro do filme Veloz e Furioso, também foi gravado nas comunidades no Rio. Isso não significa que ele tenha qualquer tipo de afinidade. Pode ter sido, inclusive, com os líderes da região, feito um acordo para ali a visita, até porque o mundo é feito de interesse. Se houver qualquer tipo de interesse em recebê-lo, para qualquer tipo de comunicação, sugestão, etc... Só isso que eu vou concluir. Que as pessoas gostam dele ou aceitam ele. A sugestão foi para manter a decisão da DPF, que proibiu o policiamento na área durante a pandemia. O que também... Foi para isso manter, ser mantido. O que também é exagero. Acho que o Estado Democrático Direito, a força policial, deve estar presente em todos os locais. E nós sabemos da dificuldade da população. Eu sou paulistano, mas conheço muitos cariocas, e sei da dificuldade que se enfrenta nessas regiões. Pelo grau de periclosidade, pelo grau de contaminação pelas facções. Então, de fato, o que nós esperamos? Esperamos que do ministro se cobre, que a força policial lá esteja presente, e coibindo o tráfico de drogas. Mas ele foi fazer o contrário. Da mesma forma, eu não posso falar que o Anderson Torres é golpista. Mas ele tem a minuta do golpe. Agora, o Flávio Dino pode não ser golpista, mas ele tem a minuta de um golpe naquela área. Mas foi fazer o contrário, é interpretativo. Porque, de fato, ele pode ter recebido essa minuta, descartar e ter feito... Exatamente, pode ser. Pode ter feito isso. O interessante é que você vê que era algo onde a ONG convidou, vamos trabalhar com as informações que o ministro passa, né? A ONG convidou ele, o ministro da Justiça do Brasil, e todo mundo aqui sabe o complexo que é de você levar documento e entregar. Ninguém mandou por e-mail, ninguém foi até Brasília, pediu uma audiência e entregou isso em mãos. O ministro entrou ali, e a gente sabe que, às vezes, os ministros, quando vêm em algum evento, têm um oba-oba danado de segurança, de informação. Todo mundo está sabendo. Esse não, ele foi com dois carrinhos lá. Então, eu concordo, não dá para a gente linkar nada ao ministro. Mas, realmente, professor, a galera dali deve gostar muito dele. E ele tem ali uma simpatia, porque ele foi até a ONG buscar esse documento em mãos, em loco, dentro da comunidade, com dois carros só. Então, pelo menos, ministro, dá para a gente ficar pensando como é que o senhor fez isso. Como é que o senhor fez? Eu queria entrar para conhecer. É só entrar? É só ir, pegar dois carros e entrar lá dentro? Olha, eu não sou nem... Ah, você é só entrar. É só isso. Você não sabe se vai sair, mas entrar, sai. Então, caramba, é difícil isso. Levanta muita dúvida, essa é a questão aqui. Levanta muita dúvida de como isso foi feito. Por que esse documento não foi entregue lá no Ministério da Justiça? Por que não foi entregue num órgão no Rio de Janeiro do Ministério da Justiça? Por que o ministro teve que se deslocar lá? O senhor vai ter esse mesmo comportamento em outras comunidades que o convidar? Eu vi que o senhor deu uma entrevista assim. A galera aqui de Paraisópolis, Heliópolis, aqui a outras comunidades que a gente tem aqui na nossa cidade. Convidar o senhor para ir lá, o senhor vai assim tranquilamente receber documentos, receber sugestões para a segurança pública do Brasil? É assim que funciona o modus operandi do Ministério agora? Só para eu saber. Pode ser. Agora, o que não vale também é se usar o povo de escudo, né? Não é porque a área é dominada... Eu já falei isso aqui, vou repetir. A área é dominada pelo narcotráfico, que quem mora ali é traficante, não é vítima do narcotráfico. Não é porque eu moro em Cuba, que é uma ditadura, que eu sou um ditador, eu sou vítima da ditadura. Até porque esses ambientes são esquecidos pelo Estado. Exatamente. Precisamos melhorar. E detalhe, o documento que o ministro recebeu é justamente para manter o Estado longe. Exatamente. Não é para incluir o Estado e ter mais presença de Estado ali. É a ausência do Estado que faz com que o narcotráfico, os traficantes dominem aquela região. E parece que o documento é exatamente para isso. Olha, vamos deixar o estadio... É para manter a DPF. E aí a sugestão da minuta é horrível. Esperamos o inverso. Esperamos que o Estado esteja presente. Exatamente. E tem mais um ponto aqui. O ministro partiu para cima dos senadores e deputados federais, falando que eles estão o acusando de fazer parte ali do crime organizado. Mas quando ele fez essa acusação, quando ele partiu para cima desses senadores e congressistas, ele também os chamou, e chamou todo mundo que perguntou por que ele foi lá, de extrema-direita ligada a milicianos. Então, assim, ele fez a mesma coisa. Não, ele chama todo mundo de genocida. Exatamente. Só que aí não cola. Aí no outro, ele nem abre. Tinha que abrir uma notícia crime. Ele tinha que relatar. Olha, eu estou sendo caluniado. Pelos meios normais. Agora, ir lá, chegar assim, e aí, ministro? Inclui ele aí nesse inquérito. Inclui ele aí nesse inquérito. Ele está colocando uma coisa que não é do objeto, do inquérito. Inclui aí. Ele que entende de direito. Não pode falar que o Flávio Dino não entende. Ele entende muito, aliás. Aí ele chega e fala assim, aí, queridão. Coloca aí. E mais um ponto aqui. Não falo que é o caso desta ONG. Inclusive, a foto que saiu do ministro junto com as pessoas da ONG pareceu uma coisa... Pessoal de rosto legal, do bem assim. Mas a gente tem que ver também que é... Eu fui procurar um pouco, entender o que é essa ONG. Ela também volta mais uma vez o Jorge Soros, que é o importante empresário, bilionário americano. Ele financia também essa ONG. Então, a gente tem que entender por completo. Eu trabalho com muitas ONGs. Tem muita gente do bem, muita gente correta, principalmente nessas comunidades. Mas vamos entender agora, já que o assunto se elevou, qual é a complexidade desse assunto. Agora, uma coisa eu falo para vocês. Me dá uma saudade do ministro da Segurança Pública, do Temer, o Raul Juguiman, que aquilo, sim, estava batendo. A criminalidade caiu por conta dele, se seguiu no governo Bolsonaro. Vamos ver o que vai acontecer nos próximos quatro anos. Vamos ficar atentos nos índices de criminalidade. E abre o teu olho, hein, Dino? Porque crime contra o Estado do Direito é sem anistia. Hashtag sem anistia. Mas, Pave, se me permite uma análise exatamente sobre competência, a gente tem que ter cautela exatamente sobre esse inquérito das fake news para ele não ser inchado demais. Mas ele já não acabou. É um inquérito que está lá há anos. E o prazo do inquérito? Ok, o prazo é estendido. Acabou a lei. Agora, a questão é... Ah, mas já estendeu. Não tem como estender. Qual é o objeto? O objeto é para apurar questões de fake news. Mesmo que tenha um link com rede social, não serve para tudo o que acontece nas redes sociais. Então, eu acredito que a gente tem que ter muita cautela, principalmente o ministro Alexandre de Moraes, que preside esse inquérito, para não receber qualquer tipo de denúncia se anexar no objeto, né? Maximizando e crescendo muito essa competência e colação assim que é das fake news, porque ele poderá ser um instrumento... É, tinha que incluir o site do governo também que fala que impeachment foi golpe. Tinha que colocar tudo isso. Vamos fazer. Mas é uma coisa que parte da centro-direita não sabe fazer. Alguém pediu? Alguém jogou isso no ar? Ministro Alexandre de Moraes, olha aqui, o site do governo federal está tendo uma fake news aqui. Diz que não foi um golpe, que foi um golpe... Ah, mas tem que fazer isso. Tem que fazer isso. Eu sei que não adianta, mas a gente não joga ali. O do genocida, por exemplo... Há uma preocupação com o inquérito das fake news para que ele não se torne um objeto de pressão política. De um cala a boca. Olha, vou colocar você aqui no inquérito, aí você resolve ficar mais quietinho e não sai falando demais, porque senão você escorregou, já é preso. Não pode acontecer. Não pode acontecer isso no Brasil, gente. Para ninguém, né? Porque o inquérito... Sim, de jeito algum. ...presume ser imparcial. Então não pode, para lado nenhum, isso ser instrumento de censura, exatamente. Bom...